Não é fácil não, gente. Pegar uma cidade, igual o senhor Oswaldo Saldanha, está pegando e dá conta do recado em dois meses, não é fácil não. Então, eu parabenizo vocês por esse projeto. A lei, se ela for sancionada, ela tem que estar sendo comprida. Ou se não, vamos vetar essa lei e vamos chamar os mercados para conversar. O meu muito obrigado a todos vocês aqui presentes. Continua, aberta a palavra para a discussão do referido ao requerimento. Boa noite, gente. Presidente, uma presidência, Ivone Panamian, e a todos os nossos companheiros, vereadores, cumprimento o sargento Medina, os funcionários, a nossa empresa, a imprensa local, a palavra escrita, e a todos, a nossa plateia aqui acompanhando, e a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Eu quero cumprimentar dizendo que esse trabalho que nós estamos fazendo é realmente para mostrar para a população a nossa preocupação com animais soltos, que eu pude presenciar aqui na rodovia. Não sei se vocês viram, animal que causou um acidente. Temos a pessoa aqui internada na nossa Santa Casa de Misericórdia, numa situação grave. Então, como anteriormente fui diretora municipal de cultura também, via muitos animais soltos pela cidade, causando muitos transtornos. Então, nós precisamos também que essa atual administração tenha um funcionário que se preocupe com isso e que resolva esse problema. Com relação ao fechamento dos mercados e supermercados, eu acredito, sim, que todas as pessoas têm o direito do domingo com descanso. Poderiam ter alguns transtornos, mas antigamente nós não tínhamos os supermercados abertos e a gente conseguia viver com essa situação. Então, eu quero ser solidária com o pessoal do comércio, que tem o direito, sim, o domingo de descanso, que é o dia do Senhor. Que eu acredito que nós tenhamos a necessidade de poder ter a liberdade de ir a uma missa, participar do dia junto com a família, que é muito importante. Sim, estou de acordo plenamente com os meus companheiros também. Quero dizer também, presidente, que eu vejo uma importância muito grande também e concordo com o que os companheiros disseram, que a nossa cidade está realmente numa situação meio que séria. Eu concordo. Mas quero pedir também que a partir do momento que é cobrado do contribuinte um quintal limpo, um terreno limpo, que a nossa administração também se preocupe em ter as nossas praças, os locais públicos também feitos essa limpeza. Porque o que é que adianta o morador limpar o seu quintal, limpar o seu terreno e a gente ter aí as praças? Eu vejo o bairro ali onde eu moro, o Parque Veneza. Aquilo ali está um perfeito abandono. É buraco para todo lado, um mato que soa, uma sujeira que soa. Eu vou dizer assim que é culpa de Deus do fulano, do ciclano. Não, eu quero dizer que nós temos o problema, estamos com o problema e precisamos resolver o problema. E é para isso que nós estamos aqui. Então, eu quero dizer a todos vocês que estamos solidários. Somos grupos de vereador que estamos aqui realmente para fazer um trabalho, estamos aqui para defender a nossa cidade e a nossa população e, com certeza, fazer a diferença. Muito obrigada. Continua em discussão, referendo o referimento. Excelentíssima senhora presidenta, senhores diretores, minha colega Ângela, que acabou de falar também, a imprensa aqui presente, a imprensa falada e escrita, aos amigos otarianos aqui, aos empresários também presentes, nosso muito obrigado. A plateia que hoje superlota esta casa, rádio ouvintes, nosso muito obrigado por estar prestigiando o trabalho dos senhores vereadores na primeira sessão ordinária. Eu quero dizer aos senhores que todas as administrações encontram diversos problemas, inclusive esta questão dos quintais baldios e que muitas vezes são abandonados pelos seus proprietários. O que nós enfrentamos em nossas cidades, e bem como em outras cidades também, é exatamente esse abandono por parte dos proprietários dos terrenos e, por outro lado, a prefeitura que não tem uma estrutura de máquinas para poder fazer toda a limpeza necessária dentro da cidade, atendendo a expectativa do povo. Mas nós não podemos nos curvar diante disso. É preciso que busquemos a solução dos problemas, mas também a compreensão, o trabalho em conjunto, não só da administração, como também do povo, que precisa se conscientizar cada vez mais, ser educado na questão da limpeza de seus terrenos. A prefeitura faz a sua parte, a população faz a dela, e assim todos nós convivemos com saúde, com alegria, e vendo a nossa cidade com aspecto cada vez mais bonito. Então eu gostaria de pedir a todos os aviolvintes, aos amigos que estão acompanhando a sessão da Câmara, que todos nós trabalhemos juntos, prefeitura e povo, para que nós tenhamos a cidade dos nossos sonhos, a cidade que todos nós queremos. Com relação ao requerimento, aqui subscrito pela Ângela, o Moacir, o Ney Roberto, eu e o Valdemir, com relação à lei, que já existe desde 2006, e também o Valdemir, perdão, Valdemir, a lei existe, os companheiros falaram, devem ser cumpridas, nós devemos cumprir, toda lei que existe deve ser cumprida. se o entendimento por parte da sociedade, do chefe do poder executivo, e dos senhores vereadores, foram de revogar a lei, que revoguemos a lei, mas que seja um trabalho juntos, que esse diálogo, que essa polêmica, que esse trabalho seja de todos nós, que nós chegamos a um consenso do que é melhor para o nosso povo. E eu concordo plenamente, que todo aquele que trabalha, merece um descanso, merece um dia de descanso, e principalmente os domingos. É claro que se um mercado abre, o outro também quer abrir. Se todos chegarem a um consenso, de que vamos fechar aos domingos, eu acredito que os empresários aqui, são empresários que têm um bom senso, têm a sensibilidade de entender, que os seus funcionários, precisam de um dia de folga. É preciso que nós discutamos esse problema juntos, e que chegamos a um consenso juntos. Um grande abraço. Muito obrigado, senhora Presidente. Concluído o procedimento da discussão, está em votação o referido requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade, o referido requerimento. Moção. Antes de dar continuidade, eu gostaria de registrar a presença do nosso vice-prefeito, Alexandre Gonçalves, e gostaria que ele fizesse parte aqui conosco. Moção número 1, de 2013, interessado, vereador Moacir Pacheco Duarte, assunto, moção de congratulações e aplausos à professora Maria José de Souza Manzano, Manzano, professora Zeca. A professora Maria José, Zeca, como é carinhosamente conhecida, tem dedicado a sua vida à educação. Quando ainda atuava como professora na Escola Estadual José Firpo, o fez com zelo, responsabilidade e dedicação. Além disso, sempre despertou em seus alunos a necessidade de uma formação acadêmica. Quando já aposentada pelo Estado, atuou no comando da educação do município de Lucé, e o fez de forma brilhante, com a mesma garra e dedicação, primando sempre pelo melhor, pelos nossos educandos, sem deixar em nenhum momento de atuar com responsabilidade e firmeza. Por esses motivos e por tantos outros que não poderíamos aqui enumerar, rendemos nossas homenagens e nossos parabéns à nossa mestra. Salas das Sessões é firme, 29 de janeiro de 2013. Moacir Pacheco Duarte, vereador. Em discussão? Vereador, Moacir Pascual. Senhora Presidente, eu não ia nem discutir, porque eu acho que a Zeca, acho que não podemos nem falar nada com relação a ela. Nós temos que simplesmente elogiá-la. É uma moção que nós podemos fazer, cumprimentar o que ela passou na rede municipal aí, à frente da Secretaria da Educação, e cumprimentar também as professoras e com ela ocuparam brilhantemente o cargo ao longo dos oito anos aí. Continua em discussão. Sra. Presidente, eu volto aqui a essa tribuna com muita alegria para poder falar dessa colega de trabalho que tive, a professora Zeca Maria José, e não poderia me fortar nesse momento de muita emoção em falar de alguém que sempre se preocupou com a educação dos nossos filhos. Com retidão, com alegria, com dedicação, e todas as vezes que chamavam, que nós a chamávamos para o seu mistério, vinha a professora Zeca com toda alegria para desempenhar o seu papel. Professora Zeca, carinhosamente assim chamada pelos colegas de trabalho e por nós, lucelienses. Professora Zeca, que em seu setor foi um grande exemplo, e eu não conheço um cidadão, uma cidadã de Lucélia que fale em contrário a tudo aquilo que nós estamos hoje aqui homenageando à professora Zeca. Para que os senhores tenham uma ideia, muitas vezes as pessoas passam despercebidas, o setor de educação, enquanto a Zeca, diretora desse setor, nós tivemos aproximadamente 20 novos veículos comprados para o setor de educação. É claro que existia uma sintonia entre o poder executivo, o prefeito e também a professora Zeca, para que isso pudesse acontecer. Todas as escolas de Lucélia foram reformadas e ampliadas. Todas, eu digo novamente, todas as escolas reformadas e ampliadas. A merenda dos alunos, dos estudantes de nossa cidade, dos nossos filhos, acompanhada por nutricionista, uma nutricionista à disposição do setor de educação. duas creches, uma para 250 crianças, já que terminou na Vila Rancharia a construção dessa obra e outra e está em execução na Vila Remó. Nós só temos que elogiar todo esse trabalho. Todas as escolas, volto a dizer, ampliadas, com mais pavilhões, mais salas de aula. Uma das primeiras cidades do Estado de São Paulo a implantar a lousa digital foi a cidade de Lucélia, uma das primeiras do Estado de São Paulo para oferecer uma educação de primeira grandeza para os nossos filhos. Portanto, minha querida professora Zeca, os nossos parabéns e a nossa mais profunda gratidão por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que faz, pelo amor que demonstrou no setor em que desempenhou a sua atividade como diretora. O nosso respeito, a nossa admiração e que todo esse trabalho sirva de exemplo para os secretários de hoje, os secretários de amanhã e para todos nós que tenhamos a Zeca como um grande exemplo de cidadã, de profissional, de gente que nós admiramos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Continua em discussão a referida moção. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade a referida moção. Pediria ao senhor secretário que continuasse o expediente.